Entre Lula, Bolsonaro, Dilma ou Temer. Afinal, quem gastou mais no cartão corporativo? Acompanhe. Os gastos com os chamados cartões corporativos por presidentes da República voltaram a um intenso debate público após o governo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT divulgar no início de janeiro uma planilha detalhando parte dessas despesas de 2003 a 2022. Vale esclarecer que os cartões corporativos, que são oficialmente chamados de cartões de pagamentos do governo federal são usados não só para despesas da presidência da República, mas também de outros órgãos e ministérios. Na média anual, a administração de Lula foi a que mais gastou com o cartão tanto quanto se considera o total do governo 111,6 milhões ao ano como quando se observa apenas as despesas da presidência, 13,6 milhões de reais. Os valores foram atualizados pela inflação. Na outra ponta, a administração de Temer aparece como a que menos usou o cartão. 66 milhões na média anual de todo o governo e 6,3 milhões na média anual da presidência. Já a Dilma e Bolsonaro se alteram. O governo dela aparece como o segundo que mais gastou. No total, foram 105,4 milhões em média, enquanto ele aparece como o segundo maior gasto quando se considera apenas o uso do cartão pela presidência. 11,3 milhões em média. Os dados disponíveis no momento dos cálculos foram até outubro de 2022, já que ainda não haviam entrado no sistema as despesas de novembro e dezembro. É, resumindo, todo mundo gastou aí com o cartão corporativo. Não tem nenhum santinho nessa história não, viu? Na verdade é essa. Todo mundo tá divulgando aí os gastos do cartão corporativo de Bolsonaro, né? Mas todo mundo aí é a farra do boi com o cartão corporativo com o nosso dinheiro, né? Que fique bem claro aqui que a gente não tá criticando não, mas tem um ditado, né, que é muito fácil olhar pro rabo dos outros, né? Difícil é olhar pro nosso, né? Vamos continuando aqui.